Olá pessoal do Arte na Confeitaria! Gente, literalmente hoje é a hora de confeitar! Pessoal, olha que bacana um relógio analógico que eu vou trazer para vocês todo o passo a passo como eu fiz aqui no Arte na Confeitaria. Então hoje literalmente você vai aprender esse relógio porque está na hora, está na hora de confeitarmos. Então vamos fazer todo o passo a passo e você vai entender. Vamos lá? Vamos confeitar, gente! Pessoal, está aqui o nosso bico de folha da Celebrate, o 115. Para fazer esse babadinho dessa maneira assim, o que fizemos? Com o azul de uma parte e também de outra para poder formar esse babadinho. No meio eu coloquei o branco. Então, dessa maneira iremos contornar, iremos então fazer esse babadinho em toda a lateral do nosso bolo. Iremos dar pausa para que o vídeo não fique longo, mas você vai aprender tudo aqui comigo no Arte na Confeitaria. Então, vamos lá! Pessoal, voltei. Está aqui, olha só. Fizemos em toda a lateral do nosso bolo. O nosso babadinho ficou bem da hora, ficou bem legal. Um azul bem suave. Agora vamos à dica de como fazer o relógio. Deixa eu pegar aqui, então. Olha aqui, gente, a nossa arma secreta. Na verdade, a nossa forminha, gente. Deixa eu pegar aqui uma régua. Eu estou só te mostrando, na verdade, aqui a régua. Está assim, mas eu já fiz aqui uma colinha. O Jota é esquecido, por isso, 14x5 é a nossa forminha. Para que serve, Jota? Vamos então fazer o nosso relógio. Colocando em cima do nosso bolo, dessa maneira, assim, devagarinho, com o auxílio de um palito de churrasco, você pode estar contornando assim. É opcional nessa parte, porque também se você apertar dessa maneira a forma no teu bolo, vai formar o ciclo, o circulozinho. Então você não precisa, na verdade, fazer o contorno. Mas não sei, vai usar assim só para dar aquele acabamento. Bom, mas também é opcional, tá? Na verdade, o nosso palito, vamos desenhar a pulseira do nosso relógio. Então vamos lá, desenhando assim, devagarinho, sempre com calma, nada pessoal de fazer as coisas com pressa. Tire um tempinho para assistir todo o passo a passo das nossas dicas, que tenho certeza que você vai fazer e vai fazer também o maior sucesso aí na tua área, na confeitaria, você que trabalha em casa. Bom, fique à vontade para copiar a dica aqui de hoje, que é o relógio analógico. Dica para o dia dos pais, pessoal, tá? Olha só. E claro também não, né? Fica à vontade de copiar e ficar aí com essa dica de hoje. Tá bom? Então aqui estamos contornando, na verdade, fazendo o rascunho do nosso desenho. Deixa eu te mostrar aqui agora. Olha só, ficou bem bacana, olha aí. Só para darmos início, então, com o nosso bico. Gente, deixa eu pegar aqui o bico agora. Pronto, tá aqui, pessoal. Esse aqui é o bico da Celebrate, tá? O 2B. Então, iremos fazer da seguinte maneira, ó. Com a canserrinha para cima, vamos fazer a pulseira do nosso relógio. Deixa eu te mostrar. Na verdade, pessoal, isso aqui não é exatamente um preto em si, tá? Eu fiz assim um cinza bem forte, tá? Um cinza bem da hora. E depois eu coloquei um pouco de verde para dar... É como se, na verdade, um preto alfusco, tá? Ficou bem bacana. Então, adiante. Gente, eu estou, na verdade, apenas apertando o bico com a serrinha para cima, tá? Com a serrinha, porque queremos esse desenho para formar a pulseira do nosso relógio. Então, eu estou apenas puxando, eu não estou encostando, gente, o bico no bolo, tá? Não estou encostando. Parece que encosta, mas é por causa do vídeo. Mas não estou encostando. Mais ou menos uns 1mm, 12mm. Você, com certeza, vai fazer direitinho. Não encosta, não, porque senão tu vai, de repente, estragar o teu bolo, tá? Do outro lado também, tá? Eu não encosto, tá? Olha só, só marcando, sem encostar aqui no nosso desenho. E assim, para poder formar com perfeição o nosso efeito com o bico de serra, tá? Vamos lá, então, adiante. Aqui, olha, fizemos agora a nossa pulseira. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui, ó. É bem facinho. Deixa eu puxar aqui. Opa, calma, calma. Vamos lá, novamente. Olha, ficou um pontinho aqui que não gostei. Então, puxando assim, ó, por cima mesmo. Vamos agora de fora a fora, porque senão vai ficar marca, né? A gente não quer marca. Vamos de fora a fora, vai ficar legal. Pronto, pessoal. Deixa eu... Aí. Olha aqui. Ficou bem bacana. Gente, esse aqui é o bico pitanga, tá? Pitanguinha. Na verdade, é o 4B da Wilton. Então, estamos fazendo essas pitanguinhas em cima da nossa linha, tá? Marcamos com a nossa forminha. E agora usamos, na verdade, o 4B para formar, então, as pitanguinhas em cima da lista, fazendo, então, aí o nosso relógio. Vamos fazer essa pitanguinha de duas camadas. A primeira camada e agora a segunda camada. Para ficar mais alto, tá, pessoal? Para dar um efeito mais bacana no nosso relógio. E assim iremos fazer em todo o nosso relógio. Olha, se você tiver a tua bailarina, após esse aqui, iremos usar, então, o 32. E vai ser super da hora, super recomendado, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha só. Contornando. Prontinho. Perfeito. Gente, deixa eu pegar aqui agora o meu bico. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Pronto. Pessoal, esse aqui é o 32 da Wilton. Com a mesma cor ofusca, um preto mais ofuscado assim. Eu irei, então, fazer um círculo aqui dentro, ó. Apertando e puxando. Se você tiver a tua bailarina, nossa, eu fico babando. Mas o Jota não tem ainda, tá? Então, eu vou precisar fazer um círculo mais ou menos perfeito. Se não sair perfeito, me perdoe, gente. Essa é a dica, tá? Mas, adiante. Com calma. Eu tô fazendo bem devagarzinho mesmo. Aqui, pra não errar. E... Ah, fechei. Consegui. Vamos ver como ficou? Olha, não ficou lá essas coisas, né? Mas... Vai dar certo. Então, vamos lá. Se você tiver a tua bailarina, vai ficar perfeito esse círculo. Vai ficar bem redondinho. Então, pessoal. Deixa aqui com o mesmo bico. Eu vou fazer, então, aqui, os pinos, tá? De... Pra poder organizar hora, alarmes, essas coisas. Tá aqui, ó. Bem fácil de fazer. Apenas apertar também aqui, nessa parte da nossa pulseira do relógio, na verdade. Pra ficar bem legal. Pra dar-se um efeito bem bacana. Também, esse aqui é o 32 da Wilton. E assim, estamos formando, então, o nosso relógio. Todo passo a passo. Pra você que chega no canal, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Esse é o canal de dica Arte na Confeitaria. Estamos aqui fazendo essas dicas. Hoje, é... Para, na verdade, o Dia dos Pais. Mas, fica à vontade em copiar essa dica. Você pode mudar de cores e tudo mais, tá, gente? Pessoal, olha só. Eu vou pegar aqui o relógio de um amigo meu. Tá? Deixa eu pegar aqui o do Valsinei, hein? Olha aqui, Valsinei. Tá aqui, pessoal. Olha. Gente. E o relógio aqui tá muito chique, né? Pra que, Jota? Tu pega esse relógio, criatura? É só pra vocês marcarem esses pontinhos. Tá vendo aqui, ó? Você que tem dificuldade em marcar os pontinhos. Tu pega o relógio, assim, de repente, do teu amigo, de casa, do teu próprio pai, irmão, o seu mesmo. É só pra fazer, marcar esses pontinhos. Na verdade, também, isso aqui é opcional. Pra você que tem dificuldade em marcar aí, fazer o pontinho da hora, dos segundos, dos minutos, então, pega o relógio pra que te auxilie nessa tarefa, tá? E assim, você vai marcando toda a parte do teu relógio, formando, então, aí, dando esse aspecto do relógio masculino, tá? E estamos fazendo com o auxílio, na verdade, de um palito de churrasco, tá bom? Então, fizemos também aqui as nossas canetinhas. Deixa eu pegar aqui agora. Olha aqui, pessoal, como ficou, tá? Fizemos toda a marquinha. Deixa eu ver aqui que ficou legal. Ficou maior, né? Mas vamos lá. Gente, deixa eu pegar aqui minhas canetinhas. Tá aqui, ó, pessoal. Duas canetas que eu fiz, tá? Uma com a cor vermelho. Tá aqui, o vermelho. E a outra com o amarelo. Então, iremos usar essas canetinhas pra formar, na verdade, os ponteiros do nosso relógio analógico. Vamos lá, então? Vamos fazer tudo passo a passo pra vocês aí realmente pegarem e fazerem esse relógio que ficou bem da hora. Muito obrigado você que tá chegando agora no canal, você que tá comentando. Gente, eu adoro ouvir os comentários de vocês. Eu ouço, na verdade. Sempre eu digo, né? Quando eu tô lendo, parece que eu tô ouvindo a voz de vocês falando com o Jota. Nossa, é bem legal. Bem da hora. Pra você que é novo no canal, deixa o teu comentário, deixa o teu like. É uma forma de ajudar o Jota, com certeza, a divulgar pra que mais pessoas conheçam a nossa arte e também venham a melhorar os seus trabalhos. Gente, é dicas. Dica para iniciantes. Tenho o maior prazer de fazer isso pra vocês. E assim estamos fazendo, então, os nossos ponteiros do relógio, pessoal. Tá com o nosso vermelho. Agora iremos pegar o, na verdade, o amarelo e fazer, então, os segundos. Tá aqui, olha só. Abraço pra você que tá chegando agora. Pessoal, assim, olha, deixa eu falar aqui, eu li o comentário da Pamela. Pamela Rodrigues. Ela diz assim, olha, fiz o bolo tronco inspirado no seu. Ficou lindo. Nossa, Pamela, que legal, querida. Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui também. Lucineide Gomes. Fiz o bolo tronco e agora vou fazer essas rosas, essas flores. Ela fala das flores, tá? Eu li aqui no comentário dela. Nossa, que legal. Pessoal, realmente eu percebo que os vídeos estão ajudando vocês. E é o meu maior prazer, realmente, que vocês aprendam. Então, deixa eu pegar aqui agora a minha câmera e te mostrar como tá ficando o nosso ponteiro dos relógios, o nosso relógio. Aqui, gente, a canetinha também com o mesmo preto que eu fiz, né? O preto ofusco, vamos dizer assim, que eu fiz a nossa, o cílio do nosso relógio. Vou fazer, então, esses riscos, tá? De marcar, então, aqui as nossas horas do nosso relógio. Pessoal, mas isso aqui, olha só, eu não tô fazendo com precisão. É apenas um relógio demonstrativo, tá? Eu não sou profissional, gente. Eu sou apenas um amante da arte. Vamos dizer assim, eu gosto da arte, eu gosto de confeitar. É o maior prazer e por isso que eu gosto de repassar pra vocês essas dicas, porque também eu quero que vocês tenham amor pelo que fazem, tá? Sempre façam isso. Falar em amor pelo que faz, deixa eu falar aqui com a minha amiga Débora Boneto. É isso. Antes disso, deixa eu te falar. Pessoal, agora eu vou escrever aqui com a nossa canetinha mesmo, tá? Vamos escrevendo, vamos dar pausa, você vai acompanhando. A Débora, ela diz assim, olha, amei, amei, amei. Eu era frustrado com o bico de pétala, porque não consigo fazer rosas, tá? Você é minha esperança. Nossa, que responsabilidade, Débora. Muito obrigado, querido, pela tua confiança que você tem no Jota e no canal Arte na Confeitaria. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Fique sempre à vontade em realmente fazer as tuas rosas, tá? Pessoal, aqui estamos fazendo, vamos dar pausa, pro vídeo não ficar longo e já voltamos. Gente, voltamos aqui, olha, estamos ainda fazendo a parte do nosso relógio, deixa eu pegar aqui a câmera pra te mostrar. Olha aqui, pronto, pessoal, olha aqui, pai, te amo. Nossa, que pai, o pai que com certeza receber esse bolo vai ficar super da hora, né? Vai ficar emocionado. Tá aqui nossos ponteiros e fizemos assim, gente. Olha aqui, né? Não é fácil? É muito fácil. Deixa eu ver aqui, tá no meu braço. Tá quase bom no Jota, mas não tá legal ainda. Então, vamos trabalhar. Vamos lá adiante. Pessoal, esse aqui é um bico número 2 da Wilton. Eu apenas com o meu ganache, na verdade, cobertura de chocolate, tá? Também serve com ganache. Eu apenas estou fazendo um efeito aqui na lateral do nosso bolo. Vai ficar bem legal, gente. Fiquem à vontade em copiar essa dica. Eu quero que vocês façam essa dica. Dê um jeitinho de mandar pro Jota. Compartilhem aí a ideia. Compartilhem o canal. Gente, é uma maneira que vocês compartilhem comigo. Pessoal, deixa eu contar um segredo. Jota não tem curso nenhum de confeitaria. Nossa, sério, é sério. Eu sou que nem muitos aqui. Eu tenho, na verdade, a boa vontade de aprender, a curiosidade de aprender e a boa vontade de passar pra vocês um pouquinho do que eu sei, tá? Então, o Jota ainda não tem curso de confeitaria. Quem sabe mais na frente. Mas eu faço assim, na verdade, com todo prazer. Primeiro passo, eu sou muito curioso, tá? Sempre quero aprender. Com o nosso bico, eu apenas estou fazendo alguns efeitos para deixar mais charmoso o relógio do nosso pai. O paizão que vai receber esse relógio, nossa, vai, com certeza, amar demais. E essa é a nossa intenção. Que vocês aprendam a impressionar o teu cliente. Impressionar, então, se você vai fazer pra tua família. Impressione a tua família. Impressione o teu pai com esse bolo, tá, gente? Façam sempre com amor. Façam sempre com dedicação. Com carinho. Ei, você que está fazendo as rosas, calma. Não conseguiu ainda? Paciência. Vamos devagar. Tente. Não conseguiu? Abandone por um instante o bico. Vai lá fora. Dê uma gritada. Mas depois volte fazendo as rosas, tá? Pegue novamente o bico e vai treinando. Agora você consegue. Pessoal, aqui então vamos fazer com o mesmo bico. Vamos fazer apenas umas listras assim, olha. Bem facinho com o nosso cobertura. Iremos dar pausa pra que o vídeo não fique longo e já voltamos. Mas é somente isso, tá? Assim que vamos fazer. Pessoal, voltamos aqui, olha só. Fizemos aqui as nossas listras. Agora vamos fazer então, pessoal, o nosso efeito como se fosse um parafuso. Olha só. É tipo uma cordinha mais voltada para um parafuso. É bem facinho, você vai fazendo. Olha aí como o Jota faz com precisão. Faça também você, treine. Tudo isso aqui, gente, é treino. É fácil aprender se você tem a boa vontade, tá? Então tenha a boa vontade, vai treinando que vai tudo ficar legal o teu confeite. Agora vou apenas colocar aqui uns pontinhos, tá? No nosso bolo, só pra dar mais um destaque. É um bolo masculino para o dia dos pais, que ficou bem da hora. Literalmente bem da hora, né, gente? Nossa, que legal. Pessoal, e terminamos o nosso bolo. Olha aqui que legal. Olha que super dica que eu trouxe para vocês. Com o maior prazer, eu quero que vocês façam esse bolo, gente, tá? E mandem para o Jota. Está aqui, olha. Comentem. Eu amo os comentários de vocês. Estou lendo todos. Abraço para todos que me pedem abraço. É muita gente, graças a Deus. Eu, com certeza, estou lendo todos. Pessoal, e até uma próxima dica. Essa foi a dica de hoje do Arte na Confeitaria. Dê aquele joinha, tá? Não esqueça de dar o joinha. Compartilhar o vídeo. E se inscrever no canal, você que está chegando agora. Ative o sininho de notificação. E até outro momento, gente. Fiquem todos com Deus. E vamos lá. É hora de confeitar. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.